O presidente da Unimed Vale do Caí, doutor Paulo Sem, e o vice, doutor Henri de Quadros, anunciaram mudanças na estrutura organizacional. Foram adquiridos novos equipamentos de ecografia e máquinas para o centro de esterilização. Além disso, serão realizados exames de ecocardiograma fetal para observar o coração de bebês que ainda não nasceram. Outra novidade é a implantação de um sistema que substitui as impressões de exames de raio-x, por exemplo, por imagens digitalizadas. O filme, o raio-x, que a gente vê, o negativo, que seria do filme, na verdade, ele tem um grande problema no descarte. Então nós temos que pagar, inclusive, para retirar. E a maioria desses filmes não são retirados. O único filme que é retirado hoje mesmo é mamografia. Ele tem que ter uma guarda de 4 a 5 anos, ele tem que ser comparado. Então é um filme, inclusive, mais caro, mas esse tem que ter a guarda, as pessoas têm que levar. Então rara vez uma usuária deixa de retirar a mamografia, porque ela sabe que tem que guardar isso aí para controle. Mas nos outros exames, vamos dizer assim, a maioria não tem, não retira, porque o traumatologista pede para controle da fratura, pede para o entorso, pede para o entorso, pede para o entorso. Ele é retirado, porque é um exame que perde, dali um tempo, também até a qualidade de imagem dele. O contrário da mamografia, que por ser mais caro esse filme, ele tem que manter a qualidade de imagem mais tempo para poder comparar. Então assim, isso aí, como o Henrique disse, tem uma preocupação também com o plano ambiental. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, hoje o nosso sistema permite que o médico veja todos os exames dele, raio-x, por exemplo, a própria ressonância e a tomografia seja vista no consultório. Ele pede o exame e ele tem acesso à imagem do consultório, não ao laudo, mas à imagem. Outra novidade é que a partir da próxima semana, atividades do Espaço Vida Unimed serão transferidas para o Hospital Unimed e para a sede administrativa, no centro de Montenegro. A gente encerrar as atividades do Espaço Vida naquele endereço, no endereço da Oswaldo Aranha. Vários motivos nos fizeram modificar aquilo ali, entre eles o acesso, vamos dizer assim, que ali está complicado, agora o estacionamento. A gente não tem mais como estacionar ali, porque é uma via de muito movimento na dobra do supermercado ali. Começou um comércio mais forte naquela região, daí tudo bloqueado, carga e descarga. E como aquilo fica na esquina, não tem como, por exemplo, pessoas mais velhas, vamos dizer assim, descirem ali para fazer exame, que tinha ecografia, tinha exame de laboratório, não se consegue mais parar ali nesse lugar. Então, mesmo nas vagas que se tinha na lateral, que já era da Buarque Macedo, que se tinha, ali para as pessoas descerem e saírem dali, tinha dificuldade depois dos carros saírem, porque quando dorme o da Oswaldo Aranha em direção a Buarque, é praticamente impossível em alguns horários. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo foi o seguinte, que como a gente está modificando toda a parte de diagnóstico por imagem, algumas coisas têm que ser centralizadas devido à tecnologia que está sendo adotada lá. Então, a gente optou, então, de centralizar todos esses exames de diagnóstico por imagem dentro do hospital. Os atendimentos com nutricionista e coletas de laboratório, antes realizados no Espaço Vida, agora passam para a sede administrativa.